Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar a maquiagem que eu uso no meu dia a dia E eu sei que eu tava sumida, mas agora eu voltei com tudo, tá? Bom, e é isso aí, vai deixando sugestão de vídeo aí embaixo Vai ter vídeo toda terça e sábado, então aguardem E é isso aí, gente Eu faço essa maquiagem pra ir pro serviço, tá? Não pra escola O que eu uso ele é da Avon Ele é fator de produção 50, ele é muito bom Gente Ignora os carros de som passando água Gente, a minha pele anda muito, muito feia Eu tô com muita espinha Eu queria que você ajudasse Me dessem dicas de algum sabonete bom, sabe? Pra me comprar, porque tá foda Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Aí, ó, o corretivo que eu vou usar é o Fit Me A minha cor é a 10 Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu assinei a Glambox Aí eu queria saber, tipo, se vocês querem que eu faça um vídeo Todo mês abrindo, sabe? A caixinha que vem Eu... Desde que eu assisto vídeo no YouTube tem essa Glambox Desde que eu comecei, sério, gente Tipo, é... Em 2011, eu acho, já tinha E isso é edição de consumo, né? Aí eu decidi assinar E eu assinei lá anualmente, né? Faz uma assinatura de um ano Então tem um ano aí pra vir Ainda não chegou a primeira É... Tô esperando Mas é edição de unicórnio E aí eu quero Queria mostrar pra vocês Aí, tipo, eu não sei se eu mostro em vídeo aleatório Ou se eu faço... Ou se eu pego e faço, tipo, um vídeo, sabe? É... Vídeos todo mês Quando chegar Mostrando a caixinha e o que vem e tal Pra vocês verem se vale a pena ou não Eu... Queria assinar desde que... Eu vi pela primeira vez Só que esse ano teve a edição da Nina Secret Segredos da Nina E aí eu fiquei, tipo, louca Queria muito assinar Só que, tipo Tem que assinar com cartão de crédito Aí é foda Porque eu não tenho cartão de crédito Aí eu fiquei pedindo Pedindo, pedindo, pedindo Pro meu quadrasto Aí ele deixou Isso que é o foda Podia ser por boleto, né? Mas... Aí não seria uma assinatura Então é ruim Ó, gente Passei sem corretivo Passei mais na olheira Gente, a minha testa tá cheia de espinha Olha isso Cheia, 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 cheia Eu não sei o que que tá acontecendo Vou usar o pó mais claro Onde eu passei o corretivo Esse aqui é da Ruby Rose Gente, essa maquiagem aqui Eu passo em 5 minutos Geralmente eu me maquio Quando eu chego lá no serviço Aí é 5 minutinhos Aí eu venho com o pó da minha cor Esse aqui é o da Tango É a cor 3 Venho com o pó da minha cor E passo no resto do uso Ai, tô morrendo Esse tempo também tá demais, né, gente? Assim Aí a sobrancelha, gente Eu venho com a sombrinha Que eu uso de sempre E... Vou pegar essa cor aqui Porque as outras eu acho muito escura Deixa eu pegar um espelho pra mim olhar E aí eu... Corrija, tipo, mostra o tio Ó, eu passo aqui Tipo... Só vou passando o pincel, sabe? Eu passo aqui Aquele contorno Deixa tipo uma naturalzinha Sabe? É só aqui na frente Porque aqui na frente É... Não tem muito... Muito pelo, né? Então... Só vou dar uma escurecidinha Aqui na frente Que eu acho que fica mais bonita Essa semana eu tava com rena Na sobrancelha Mas já saiu Tô gostando de passar rena Eu que faço Não Eu que faço na sobrancelha Eu que... Passo rena Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo pra vocês É... De como que eu faço Então fazer uma espalha E já juntar isso Assim Aí não fica tipo muito forte, sabe? Eu acho que fica bonitinho É... Eu sempre uso os mesmos produtos, né? Foda Meu iluminador não contei um grama Mas eu usei ele como blush Porque ele é bem escuro Eu faço aqui assim Pra passar na festa Assim A bela cena Eu vou usar a primeira parte Que não é tão... Não deixa tão papo os cílios Bom, gente É basicamente isso Que eu passo no meu dia a dia De maquiagem Fica bem Bem nada Faço maquiagem em 5 minutos Então tipo É um, dois Pra fazer E é isso aí Vocês sempre me falem Esse tipo de vídeo De maquiagem que eu uso No meu dia a dia E tal Então antes de trazer E... É... Eu fiquei sumida Esses tempos aí Espero que Vocês ainda estejam aqui Pra me acompanhar Bom, mas é isso aí Agora eu tô de volta E eu tô com Várias ideias legais de vídeo Então espero que vocês Tenham gostado Se gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Isso aí, gente Beijo Até o próximo E aí Tchau 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 Tchau